Fiel é a palavra, amados, fiel é a palavra, mas não é a minha, não é a sua palavra. Fiel é a palavra do Pai, fiel é a palavra. E isto quero, que deveras afirmes, para que os que creem em Deus, procurem aplicar-se as boas obras. Estas coisas são boas e proveitosas aos homens. Então, fiel é a palavra. Ora, a palavra, ela é fiel e ela é digna de toda aceitação. E Paulo disse, eu quero que vocês afirmem esta palavra, para que aqueles que creem em Deus, procurem aplicar-se, a dedicar-se as boas obras. Meus amados, não existe crer em Deus, não existe acreditar em Deus e viver em obras, infrutífera das trevas. Aquele que crê em Deus, ele precisa procurar, aplicar-se as boas obras. E Efésios capítulo 2, versículo 10, diz que Deus já preparou obras de antemão, para que andássemos nela. Ora, se Deus já preparou obras de antemão, para que andássemos nela, aqueles que creem em Deus, está no seu espírito, se inclinar para estas obras. Então, é impossível alguém dizer que crê em Deus, alguém dizer que recebeu esta palavra, e não aplicar-se, não se inclinar-se para as boas obras, as quais Deus já preparou para que andemos nela. É muito estranho, é muito esquisito, amado. É contraditório, não fecha a conta. Alguém dizer que crê em Deus, e anda nas obras, infrutíferas das trevas. Eu sei que na nossa carne, não há bem algum, nessa humanidade, não há bem algum. Enquanto nós vivermos neste tabernáculo, nós vamos ter esses sentimentos malignos, perversos. Mas a pergunta é, quem você está alimentando? Porque aqueles que creem em Deus, eles devem aplicar-se as boas obras. Porque Deus já preparou essas obras. Não é nas tuas obras, mas sim nas obras que o Espírito Santo já otorgou do nosso espírito. E o apóstolo vai continuar dizendo, no versículo 9, Mas não entre em questões loucas, genealogias, e contendas, e nos debates acerca da lei. Porque são coisas inúteis e vãs. A ordem é para não entrar, não entrar em questões loucas, genealogias, e debates acerca da lei. Meus amados, eu não estou aqui, forçando uma barra, criando uma situação, Para que você aceite, receba a mensagem que nós estamos a pregar, a falar. Nós não estamos aqui para contender, para debater. Nós estamos aqui para ministrar e tapar a boca dos contraditores. Nós, agora você é livre. Você é livre para acreditar em o que você quiser. Nós, um povo que teve os olhos iluminados. Nós não acreditamos em fantasias religiosas. Nós não acreditamos na história da carochinha. Nós já passamos desse estágio e graças a Deus por isso. E o que nós queremos é que você, talvez, que esteja me acompanhando, venha passar também. E no versículo 10, o apóstolo vai dizer. Ao homem herege, depois de uma e outra admoestação, evita-o. É para evitar. Ao homem herege. Você admoestou pela palavra. Você ensinou, mostrou a palavra. Mas o homem herege, ele vai sempre querer contendas. Ele vai sempre querer debates. Criar situações. Tentar aflingir a tua alma. Porque ele não está convicto do que ele crê. E ele quer agora interromper, interferir o teu relacionamento e o teu conhecimento com o Pai. Depois de uma, de outra admoestação, evita-o. Sabendo que esse tal está prevestido e peca, estando já em si mesmo condenado. Evitar o homem herege. Meus amados. A graça de Deus não é para você provar nada para ninguém. É para você viver. Se Deus abrir os teus olhos, reine você em vida. Viva você nessa palavra. Se empregue, fale, propague. Proclame esta verdade. Mas não entre em debates. Contendas de palavras acerca da lei. Se quiserem buscar o Espírito Santo no monte. Você já mostrou que o Espírito habita em nós? Deixa aí. Não tente provar nada para ninguém. Deixem buscar o Espírito no monte. Se quiserem ter comunhão com Deus através de um pedaço de pão, deixe. Você já ensinou, já mostrou que o corpo agora não é um pedaço de pão físico. Mas o corpo é a igreja de Cristo, onde Ele é o cabeça. Deixe o homem herege. Evita o homem herege. Deixe ele comer o pão. Ele pode comer até uma padaria inteira, amado. Não entre em debate. Você tem consciência que o corpo de Cristo é a igreja. Se quiserem beber o suco ou tomar vinho, dizendo o seu sangue de Cristo, não entre em contendas de palavras. Porque você já participa do corpo e do sangue de Cristo. Legalmente. Evita o homem herege. E como nós estamos vendo nos nossos dias, no nosso século. Quantos têm sido os homens hereges? E o pior, amados, que eles têm seguidores. Que se dizem discípulos de Jesus, mas não são. São discípulos desses homens. Porque esses homens herege, eles colocaram cabresto sobre o povo de Deus. Não sejam escravos de um sistema onde eles estão mercadejando a palavra do Pai. Onde esses homens hereges estão comercializando a fé. Estão se enriquecendo. Estão tomando. Roubando. Quantas pessoas já estão ouvindo testemunhos. Pessoas, pessoas que estão em depressão. Pessoas religiosas, manipuladas por esses homens. Por que esses homens não pregam a Cristo? Eles não servem a Cristo. Eles servem aos seus próprios ventres. Com palavras persuasivas de sabedoria humana. Eles atraem o povo de Deus após si. Os profetas viviam isso. Traziam a mensagem de Deus. Mas o povo sempre optava por seguir. As suas grandices. As suas religiosidades. O povo que invoca o nome de Jesus. Estão vivendo na dependência de amuletos. Homens atrás dos púlpitos. Vendendo copo com água. Caroço de feijão. Vendendo sabonete. Vendendo óleo. Vendendo vassoura. Estão comercializando. Estão destruindo. A racionalidade dos filhos de Deus. Mas essa palavra abre o teu entendimento. E o Espírito Santo, por intermédio desta palavra. Está expulsando esses ladrões da tua vida. Assim como Jesus de Nazaré entrou naquele templo. E com aquele chicote. Ele expulsou aqueles que negociavam no templo. Você é o templo do Espírito. Não aceite que alguém venha negociar a tua fé. Esse templo não pode estar sujo. Porque o sangue de Jesus. Ele já purificou. Nós não recebemos o Espírito de temor. Mas o Espírito de ousadia. O Espírito de coragem. Seja livre. Em nome de Cristo ressuscitado. Seja livre de todo engano. A verdade que liberta. A verdade que transforma. Receba cura na tua alma. Aleluia. Seja renovado na tua mente. E aceite. Receba o Senhorio de Cristo. Como único e verdadeiro pastor. Como único e suficiente salvador. Não é para você aceitar. Jesus. É recebê-lo. Crê. Que de fato. É o Espírito que ministra em ti. Glória a Deus. Glória a Deus. Te louvamos Pai.